Olha elas com cores quentes hoje nesse jornal, hein? Ela de vermelho, tá toda poderosa, hein, Larissa? Hoje a sua mãe vai dizer o que gostou, viu? Hoje eu tô combinando com o cenário da CNN. Isso, que a gente gosta de vir dia combinando com o tapete e dia combinando com o logo. Ô, Larissa, eu vou... Olha, aplausos! Nossa caravana da moda. Larissa, eu vou trazer você na conversa aqui junto com a Débora pra gente poder falar sobre o Desenrola, aquele programa de renegociação de dívidas e tudo mais. A Larissa Rodrigues vem falar com a gente porque a gente tem um novo Desenrola chegando por aí e que é um programa popular, né, Larissa? Mexe com a popularidade. Exatamente. Eu e o nosso diretor Daniel Ritner conversamos com algumas fontes ali do Ministério da Economia, ligados ao Palácio do Planalto, e entendemos que eles estão tentando construir um Desenrola agora voltado pra quem tem dívida com a União. Lembrando, já tivemos Desenrola pra pequenos negócios, Desenrola pra grandes empresas e pro CPF normal, né, pra pessoa normal que tinha dívida com bancos e outro tipo de instituição financeira. Agora, a ideia é que esse Desenrola seja de CPFs ou CNPJs que tenham dívidas pequenas com a União, que não pagou algum imposto, que tem algum problema ali com o fisco. Qual que é a ideia e o que a gente descobriu? É, se fala que algumas pessoas têm dívida com a União ali fazendo uma conta que pode chegar a mais de 500 bilhões, mas muitas dívidas são pequenas, a média de 15 mil em dívidas só. Recentemente, em março, teve uma mudança. Não se protesta mais, ou seja, o governo não vai judicializar quem tem dívida menor que 20 mil. Antes fazia isso, mas aí entenderam que se gastava muito com advogado, que não compensava pra poder ir na justiça, não compensava e acabava gastando mais com advogado do que pra ter o dinheiro de volta. Mas essas pessoas, pra encerrar rapidinho, continuam com o nome sujo, não conseguem ali pegar muitos empréstimos. Então, a ideia é, pega aquele pequeno devedor que não conseguiu ainda quitar a sua dívida com a União. A União não vai judicializar porque perde, mas dá um desconto e essa pessoa pode pagar. Fica bom pros cofres públicos, fica bom pra quem tá devendo também.